O Mício Brasileiro de Cruzeiro AVMTC 300, da Vibras, e que se encontra na fase finalíssima de desenvolvimento, atingiu com sucesso seu alvo em um teste realizado em março deste ano. A informação foi dada pelo general Paixão Júnior, em entrevista concedida ao jornalista Roberto Caiafa. De acordo com o general, o Mício atingiu uma distância de pouco mais de 300 quilômetros, cumprindo todos os requisitos previstos, e com uma precisão circular de 9 metros. Lembrando que o padrão internacional é de 30 metros. O general lembra ainda que esta precisão não se trata do alvo em si, mas que 50% dos arrebentamentos estarão dentro de um raio específico. Ainda segundo o general, o programa deverá ser concluído no próximo ano, com a previsão de mais seis disparos, no qual dois ou três deverá ser feito com a equipagem de telemetria, e outros com a cabeça de guerra equipada com explosivos, finalizando assim o projeto. Durante a entrevista ele salientou também, que à medida que o projeto foi avançando, a motorização seguiu o mesmo caminho, afirmando que o motor atual pode atingir distâncias bem maiores, com a mesma quantidade de combustível, das primeiras versões utilizadas no início do projeto. O míssil é a pedra na coroa do sistema Astros, que com este vetor, aumenta mais ainda a sua capacidade dissuasória. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.